A imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, que desembarcou no Rio de Janeiro no final de abril, vinda do Santuário de Fátima em Portugal, passou nesta quinta-feira pela Assembleia Legislativa e foi recebida com muita emoção por deputados e servidores da casa. A imagem, que é uma réplica da Nossa Senhora de Fátima, que fica no Santuário em Portugal e está visitando igrejas, comunidades, hospitais e dependências do poder público, passou pela presidência da Alerje em um momento de contemplação e devoção. Na sequência, uma missa solene foi celebrada no auditório da casa em um momento de fé e oração. Na homilia, o padre destacou a importância de resgatar o papel central da mulher na sociedade, com toda a sua força e essência. E lembrou que Maria se revela como mãe de todas as culturas, para todos os povos e a humanidade. Essa é a casa do povo, essa é a casa de todos nós. Maria vem como mãe de todas as culturas, todas as diferenças. Maria vem também como a mãe da nova humanidade, como a mãe da inclusão, a mãe que vai nos ajudar a redescobrir o grande significado da vida e, sobretudo, vai também nos ajudar a fazer uma opção fundamental para uma cultura da paz e do diálogo. A celebração contou com a participação de outros deputados e servidores. Ao falar sobre um milagre que transformou sua família e salvou a vida de sua filha, o chefe de gabinete da presidência, Rafael Thompson, se emocionou e emocionou a todos com o seu testemunho. Ele contou que quase perdeu a filha quando ela tinha dois anos de idade e ficou internada com pneumonia, mas teve seu pedido atendido por Nossa Senhora de Fátima. Para ele, poder estar em contato com Nossa Senhora hoje é mais um presente de Deus. Tendo passado isso que eu passei na minha vida e tendo a aprovação que foi o pedido que eu fiz para ela e ela ter me atendido e agora estar perto, vendo a imagem peregrina aqui, enche o coração de alegria. E queria agradecer aqui ao presidente Rodrigo Bacelar e ao deputado Fred Pacheco, além do arcebispo Dom Orani, por terem trazido essa imagem para cá, para que as pessoas possam se aproximar cada vez mais da religião, dos bons costumes, enfim. O deputado Fred Pacheco, que cantou e tocou violão durante a missa, falou da alegria em receber a imagem peregrina na Alerje e ressaltou a importância desse momento para que as pessoas possam caminhar na direção da fé com reflexões que ajudem cada vez mais a sociedade fluminense. Maria é humana, uma mulher que na sua simplicidade acolheu um chamado de Deus para vivenciar tudo aquilo que todos nós conhecemos. E sem dúvida nenhuma ela nos ensina a viver com caridade, com humildade, na certeza de que as coisas acontecem segundo a vontade de Deus. Quando ela diz o seu fiat, o seu sim, ela confiou cegamente naquilo que Deus queria, mas ela precisava agir também e é um agir com confiança. E assim, ela nos ensina a viver a nossa vida. Eu como parlamentar, mas sobretudo como cidadão, me espelho no amor de Nossa Senhora para saber como eu devo viver a minha vida cotidiana também. Ao final da cerimônia, o deputado Brazão, vice-presidente da Alerje, também enfatizou a importância da imagem de Nossa Senhora de Fátima no parlamento, representando a paz, a união, conciliação e fé necessários para o desempenho do trabalho legislativo. A gente fica muito feliz quando a gente vê essa quantidade de gente aqui participando e vendo esse carinho muito grande pela nossa imagem, pela nossa satisfação, pela fé e pelo testemunho do Tom, se não souber a filhinha dele, de 7 anos de idade, num momento difícil, que ele estava sem fé. Isso que a gente vê, cada dia a gente tem que ter mais fé, mais união entre as famílias. Isso que a gente tem que pregar, hoje aqui dentro e lá fora. Tudo que nós aprendemos aqui, a gente também levar para os nossos semelhantes e pedir sempre a Deus, que Deus nos proteja junto com a Nossa Senhora de Fátima e cada vez faça a gente ter mais união entre a nossa população, o nosso mundo, que a gente precisa para a gente ter um cantinho no céu, com a benção de Deus. De acordo com o fundador da associação Tarde com Maria, responsável pela visita da imagem peregrina, o Rio de Janeiro é uma cidade abençoada por múltiplas religiões e com imensa vocação para o turismo religioso. Ele foi homenageado no plenário da casa com uma moção de louvor e aplausos e aproveitou para também fazer um apelo aos parlamentares para pensarem essa vocação no orçamento do Estado. O Rio de Janeiro tem essa vocação. O Rio de Janeiro é uma cidade abençoada. Se nós começarmos a ver as religiões que aqui estão, que convivem e que têm grandes centros de peregrinação, nós precisamos apostar nisso. Eu disse ainda há pouco aqui, com um investimento de 50 milhões, nós trazemos um bilhão e meio para a cidade. Ora, apenas a Capela das Aparições tem a capacidade de receber 3 milhões de pessoas ano. Ou seja, o que houve na Jornada Mundial da Juventude, nós podemos diluir ao longo de um ano e ter um comércio, e ter empregos muito pungentes, muito pulsantes para a cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que isso é fundamental, a LERJ colocar o coração, os olhos, a mão, todo o entendimento e o orçamento, principalmente, para ajudar o turismo religioso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto